Doutor, como o consumo de açúcar pode afetar o funcionamento do fígado? Não, boa, essa é uma boa pergunta, tô até olhando pra essa jujuba aqui, mas... Ah, é pra testar a resistência. Mas é o seguinte, vamos lá, isso é uma boa pergunta porque permite falar um pouco do mecanismo de formação da gordura no fígado. Muita gente acha que tem gordura no fígado porque come muita gordura, vamos lá, o consumo, a ingesta de gordura aumenta o risco, aumenta, mas um principal fator que leva ao acúmulo de gordura no fígado, porque mexe com todo o metabolismo de insulina, é o açúcar mesmo, mais precisamente a frutose em alta concentração, onde a gente encontra isso? Sim, produtos ultraprocessados, tá? Então, o doce, o açúcar, ele aumenta sim o risco, né, de levar o acúmulo de gordura no fígado, né, e... Também alimentos ultraprocessados porque tem tipo, um tipo de carboidrato, que é essa classe ali, em alta concentração, tipo xarope de milho e tudo mais, que estão presentes nesses alimentos e que levam... Ah, um alimento ultraprocessado aumenta o risco de gordura no fígado. E sem contar que o açúcar, dependendo da quantidade, vai te jogar em um superávit calórico, levando também acúmulo de gordura e tal. Então, é tudo uma questão de, né, de temperança um pouco, né, você tem que saber... Do equilíbrio, né, do bom senso. Do bom senso. Tudo pode, mas com moderação, com moderação mesmo. Sem açúcar, não, mas, pô, vamos lá, ainda mais o açúcar refinado, é tão ruim. Então, você ter boas opções ajuda também na saúde do fígado. Você não vai comer o bolo? Vai, no casamento, mas não é possível que você vá a casamento todo mês. Exatamente, é isso aí. Bom, não é possível, porque tem gente que tem festa todo dia. Final do ano, então, é a festa da empresa, a festa dos amigos, é a festa da família, é a festa... Falei, gente, esquece. Não dá pra ser. Eu tinha uma paciente, também durante a minha residência, que ela via um resultado laboratorial completamente alterado, fígado alterado, muita gordura, hemoglobina glicada lá em cima, né, mostrando consumo de açúcar alto. Eu falei, olha, fulana... Tem alguma coisa errada, mas eu só como coisa natural, eu sou super vegano, não é possível, vamos repassar isso. Trinta maçãs por dia. Porque dizia que era bom pra saúde, né? Ela pegava um saco de maçã, trinta. Eu já tive paciente que comia fruta do conde, caqui. Eu tive ajuda do colega psiquiatra pra lidar com... porque é um comportamental. Aquilo ali, eu falei, não é um fato de... Então, é a desmedida, sabe? De tudo, né? Exatamente, de tudo. Porque teve uma época que ele dizia que comeu a maçã... Uma maçã é fazer... Bem, a época era trinta, é uma por dia, trinta por mês. Meu pai é hipocondrico, e ele não acredita em mim. Então, assim, ele pega uma coisa na internet e fala, berinjela, aí começa a comer berinjela que nem louco. Falei, calma. Sim, berinjela é bom, mas se for comer só berinjela, não vai ser bom. É bom, você tem que ter diversidade ali. Exatamente. Alimentar também, não é de gente. Diversidade alimentar. De gente também. Se você tem diagnóstico TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa pro seu futuro, e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui pra dizer que não, não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho pra lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha, o curso Mentes Inquietas Soberando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que tá aqui embaixo pra garantir a sua inscrição. Eu tô esperando você lá. E aí 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 E aí